Euzinha estou numa saga pra descobrir qual ator coreano eu assisto mais dramas, seja em filmes, seja em séries mesmo, porque eu tenho o meu ator favorito, que é o Lee Jong-so, é o meu ator favorito, Suquinho, mas eu sinto que eu não assisto tanta coisa com o Suquinho, acho que eu já assisti bastante coisa com ele, mas não tudo, e tem alguns atores que eu acabo assistindo mais, eu não sei se pela facilidade, porque, por exemplo, alguns atores, eles têm muitos trabalhos disponíveis na Netflix, então fica mais fácil pra gente poder acessar. Um desses atores é o Song Kang, e eu decidi fazer esse vídeo dedicado aos dramas do Song Kang, ou com o Song Kang, que eu já assisti até hoje, e vou listar pra vocês quais são os meus favoritos, e inclusive vou falar sobre dois dramas dele com ele, que eu não consigo assistir. Gente, eu tento, tá? Eu já comecei esse drama, esses dois dramas, eu já comecei eles umas três, quatro vezes, e até agora eu não consegui ir até o final. Mas vamos começar pelo meu favorito. O meu drama favorito com o Song Kang, ele é polêmico, porque ele é um drama que uma boa parte da população não gosta, porque acha tóxico, acha um relacionamento tóxico entre os personagens, e por aqui você já sabe sobre qual drama eu tô falando. Mas eu gosto muito porque entrega uma possibilidade pro Song Kang fazer um personagem que é um personagem que foge de ele ser um mocinho. A gente não espera que ele seja bonzinho, a gente não sabe se a gente quer torcer por ele, a gente não sabe exatamente se a gente pode acreditar nesse personagem, se a gente deve ou não gostar desse personagem, e eu gosto muito disso, e eu acho que o Song Kang tem uma afeição, tem um rosto que combina com esse tipo de personagem, sabe? Essa coisa misteriosa, essa coisa de, ai, ele tem cara de bom moço, mas será que realmente ele é bom moço? E nessa altura do campeonato você sabe que eu tô falando de Apesar de Tudo Amor. Eu amo esse drama, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre ele, que eu não acho que ele é tudo isso que as pessoas dizem, no sentido dele ser um drama muito ruim, tóxico, que passa a mensagem errada dos relacionamentos. E assim, honestamente, se você assiste, se você assiste K-drama pra aplicar os conceitos do romance do K-drama na sua vida, já tá errado, pare com isso, tá bom? Não vamos fazer isso. Eu acho que dentro da proposta do drama, ele é incrível, ele entrega tudo que precisa entregar, e eu gosto muito desse mistério em torno do borboletão, e essa coisa de a gente não saber quem é o tóxico da relação, se é ele, se é ela, se os dois são ou se nenhum dos dois são, se ele realmente gosta dela, fica sempre essa pergunta, se ele realmente gosta dela ou não, eu gosto da complexidade do personagem que ele precisa entregar, e eu acho que ele entrega muito bem. Então, esse é um grande ponto, e é por isso que Apesar de Tudo Amor, é o meu drama favorito já feito pelo Song Kang até hoje. E aí a gente vai pro segundo lugar. Eu queria muito colocar Naveleira no segundo lugar, porque Naveleira é o meu segundo drama favorito, feito pelo Song Kang. Só que eu preciso colocar Sweet Home em segundo lugar, por conta também dessa questão da complexidade oferecida pro personagem. Em Sweet Home, ele é esse adolescente, barra iniciante aí na vida adulta, que de repente se vê com uma maldição, né? A humanidade tá se tornando, se transformando em monstro, e de repente ele percebe que ele também está prestes a se transformar em monstro, e ele precisa lutar com essa dualidade, onde ele é o verdadeiro eu dele, e tem esse outro eu dele, que é esse monstro. Eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre Sweet Home, provavelmente ainda essa semana, se você já assistiu a terceira temporada, se você já encerrou, segura aí, que eu vou ouvir os meus dois centavos sobre Sweet Home. Eu acho que Sweet Home não foi perfeito, na segunda temporada deixou um pouco a desejar, vou deixar isso pra gente falar lá no meu vídeo de Sweet Home, mas eu acho que Sweet Home entrega uma... entrega um lado do Song Kang como ator que eu gosto bastante, que é essa chance dele se mostrar sendo um cara legal, porque o personagem dele é um cara legal, é um cara que tem empatia, que se preocupa com as pessoas, que quer ajudar, e é também um cara que é super seco, e que não se preocupa com ninguém, e que é esse monstro, porque ele tem esses dois personagens dentro dele. Eu gosto muito quando o ator tem essa chance de fazer dois personagens ao mesmo tempo. Eu acho que isso abre um leque pra gente poder avaliar se aquele ator realmente sabe atuar, ou se ele é só um rostinho bonito na tela. E Sweet Home faz isso pelo Song Kang, dá essa liberdade pra ele mostrar como que ele é quando ele está na sua versão humana, e como que ele é quando ele está na sua versão monstro. E o mais legal é porque na terceira temporada, a gente ainda tem mais uma versão dele vindo à tona, que é quando junta essas duas versões, a versão humana com a versão monstro, eles chegam no acordo, eles se unem, e aí a gente tem uma terceira versão disponibilizada pro Song Kang poder entregar pra gente. Então eu gosto bastante de Sweet Home por conta disso. O que faz com que Na Vileira fique em terceiro lugar. Esse drama, ele é sensacional. Na Vileira, pra mim, ele é emocionante, ele é incrível, ele é sensível. Eu acho que, inclusive, é um drama que deveria ser mais valorizado, as pessoas deveriam falar mais sobre ele. É um drama que não traz romance, e traz pra gente um relacionamento entre um jovem, que é um dançarino, e um senhor de idade que quer viver o sonho de poder dançar antes dele esquecer de si próprio, antes dele deixar esse mundo, inclusive. Então, é muito sensível. Foi uma oportunidade pro Song Kang mostrar um lado bem sensível, realmente, da atuação dele. Ele tem as complexidades do personagem dele, e a gente tem esse jovem que, de repente, tem os seus problemas e suas dores de cabeça, e é meio carrancudo. Nossa, quase não sei a palavra. É meio carrancudo por conta das questões em que ele vive, das injustiças, enfim, que ele precisa enfrentar no dia a dia. e, de repente, ele vê esse senhor que tudo que ele quer fazer é dançar, e ele precisa ensinar esse senhor a dançar, e no começo ele é super relutante, e depois ele se vê extremamente emocionado com a história desse senhor, e meio que responsável por fazer, esse senhor viveu o sonho dele, e ao mesmo tempo aprendendo super com esse senhor. Então, assim, é realmente muito lindo. Na Vileira, eu acho que é um dos dramas mais bonitos e sensíveis que eu já assisti até hoje, desde que eu iniciei nessa minha vida de Dorameira. Então, se você nunca assistiu Na Vileira, eu recomendo demais. E aí, no final dessa lista, nós temos Clima do Amor. Eu gosto de Clima do Amor, mas eu não acho o Clima do Amor perfeito. Eu acho que é um drama que tinha muito pra entregar e acabou não entregando tudo que poderia ter entregado. Eu acho que, em certos momentos, o drama ficou um pouco arrastado. Eu tenho vídeos aqui que a gente assistiu junto, praticamente, Clima do Amor. Mas eu gosto muito da relação entre os protagonistas do drama. Mas, pra mim, o Clima do Amor, pra mim, é um drama mais... sem grandes desafios pro personagem, entendeu? Sem grandes desafios pro ator. Então, se eu for falar pra vocês do Sun Kang como ator, eu acho que o Clima do Amor não seria o melhor lugar pra você poder ver do que ele é capaz, o que ele pode te entregar, sabe? Enfim, então, esse seria o meu ranking. Apesar de tudo, o Amor é o meu favorito, seguido por Sweet Home pela complexidade do personagem, seguido por Na Veleira, porque... incrível, ficando por último, o Clima do Amor. E aí, lembra que eu falei pra vocês que tem dois dramas do Sun Kang que eu não consigo assistir por nada nesse mundo? Eu... Gente, eu não sei o que acontece. Eu não sei se esse drama tem alguma ziguezira nele. Não sei o que acontece. Mas eu começo esse drama e eu paro ele porque nos primeiros segundos eu já falo nossa, eu vou me irritar tanto. Apesar de tudo, o Amor. Eu quero muito assistir Apesar de tudo, o Amor, porque todo mundo fala muito mal, né? Todo mundo não. Tem uma galera que me segue que gosta de Apesar de tudo, o Amor. E defende, assim, fala não, não é tudo isso, a galera assistiu errado, não tem nada a ver. Mas até aí, tudo bem, porque tem vários dramas também que eu não entendo hype. Inclusive, tem um vídeo, vai lá assistir. Mas tem vários dramas que eu não entendo hype e a galera ama. Então tem gente que gosta, assim, de Apesar de tudo, o Amor. Mas é meio que unanimidade, que todo mundo detesta, Apesar de tudo, o Amor. E ficou todo mundo chateado. Já me falaram que a primeira temporada é muito boa, que o que estraga, na verdade, é a segunda temporada, mas eu não consigo passar do primeiro episódio da primeira temporada. Aí fica um pouco difícil, realmente. Eu não tenho nem o que dizer pra vocês, porque eu não entendi muito bem até hoje o primeiro episódio, qual que é a proposta do drama, quem... Eu honestamente não faço ideia, assim, sabe? Eu sei que é um triângulo amoroso e eu não sei se a galera fica pistola porque a escolha do par final não faz sentido. Eu honestamente não sei nada. Não tô bem spoiler, por incrível que pareça, do final de Apesar de tudo, é um drama que eu quero muito um dia assistir pra eu tirar minhas próprias conclusões, mas eu já tô percebendo que tá difícil no começo, então eu realmente não sei se é pra eu fazer essa empreitada. Deixa aqui nos comentários pra mim se você acha que eu devo investir e assistir Apesar de Tudo Amor pra eu fazer um vídeo pra vocês depois. Mas a gente vai pra My Demon, que é um drama que todo mundo elogia muito, todo mundo fala muito bem de My Demon, mas eu não consegui passar do segundo episódio até hoje. E tem uma coisa em My Demon que me irrita um pouco, que é, eu não gosto de histórias onde o poder de um personagem fantasioso, ele é um poder que pode ser perdido ou tirado de uma forma muito fácil. E é basicamente isso que acontece logo nos primeiros episódios de My Demon, né? Ele perde os poderes dele por algumas questões que eu não sei quais são, porque eu não assisti o restante. E isso me irrita um pouco, porque eu sei que eu vou ficar ansiosa me preocupando com esse personagem durante todos os episódios, porque eu sou assim, eu me preocupo com o personagem. Então, é meio que uma coisa de Superman com Kriptonita, entende? É o Superman, né? Que não pode ter a pedrinha verde dele é verde, né? Enfim, eu tenho esse negócio de que se o personagem ele tem um super poder que tecnicamente é pra fazer ele forte, mas do nada ele consegue perder esse poder, tipo assim, muito rápido, eu meio que fico, hum, não sei se eu quero me aventurar nessas águas. Então, por isso, eu não consegui assistir My Demon, pela minha ansiedade. O que me impediu foi a minha ansiedade mesmo. Eu me irritei no segundo episódio e aí eu falei, eu não quero. Só que todo mundo fala pra mim que é muito bom. Então, eu carrego no meu coração essa indecisão, se eu devo assistir My Demon ou se eu devo deixar pra lá. Conta pra mim nos comentários se você acha que eu devo assistir My Demon, se você acha que até o final eu vou gostar de My Demon. Já tiveram algumas pessoas que falaram pra mim que não, eu não vou gostar. Outras falaram pra mim que eu vou gostar. Vocês me deixam confusa, tá? Enfim, esses são os dramas que eu já assisti com São Cangatel. Eu já não sei se eu esqueci algum pra trás, eu fui procurar no Google, pode ser que eu tenha deixado algum de fora, mas esses são os que eu me lembro de cabeça, que eu realmente assisti. E aproveitando que a gente já chegou até aqui, vai assistir o meu vídeo onde eu falo sobre os dramas que são extremamente hypados pela Drama Land e que eu não acho tudo isso. Vai lá, porque com certeza o seu Fabio tá lá no meio e você vai querer me xingar nos comentários. E se você quer saber minha opinião sobre o Sweet Home, fica atento que ainda essa semana sai o vídeo pra vocês. Um beijo.